Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha e vamos até o final desse vídeo, beleza galera? Beleza galera, galera, que é o Danilo falando aqui, não diga não, não diga não, só que eu sou eu, Escreva no canal da Belinha, Vitória de quem? Alguém já matou já o cara, meu Deus, rodaram dois, tem cinco rodadas, depois de você aí, Não, peraí, Escreva no canal da Belinha, da Belinha, é claro, Não, peraí, eu tenho que matar ele? Não, isso daqui da sua vida, aí quando o portão abrir, vocês vão atrás, Não, você tá matando o caralhinho Vou atrás deles, né gente? Ai, meu marcado Tá ali naquela casa ali, deve ter alguma coisa? Vamos lá galera, vamos descobrir Eu descobri galera Vixi, eles tão matando já aí Você pode ver no mapa Aham, Cláudia, senta lá Também, ó, o vermelho Quando você derrubou o vermelho, aí é o campo do mapa Meu Deus, meu Deus Fica abaixada Vai guardar com o mapa Vitória de novo, meu Deus, eu vou acabar perdendo esse jogo, essa partida Não, mas seu time tá ganhando É? Seu time é vazio Tá Pega aí Não tem como perder Cadê a arma? Vamos lá, Fred Vamos lá gente Olha Gente, estamos ganhando Fiz ela que eu tava perdendo, gente Vamos lá, né? Gente, eu vou ir junto com eles Porque Acho que eu consigo achar mais gente Vamos galera Vem garela Legal Não garela não Então gente, é isso mesmo que meu tio falou, gente Se inscreve no canal Se inscreve no canal e dá barriga Ative o sininho Ative o sininho É gente, é unidos Unidos Sempre unidos Equipe unidos Double kill Double kill Vitória Vitória Quarta rodada Quarta rodada, gente Será que é a penúltima? É Comprar Eu comprei Agora vai tirar a mão Olha, eu comprei uma boa É, saiu de bastante Tá mais que o gente Tá melhor Se você é novo no canal Se inscreva Se você já é do canal Então assiste até o final do vídeo Beleza? É claro Você que chegou agora Estamos aqui jogando, gente É, gente Preparo Né, acho que você se conhece Então Nós vamos aqui no campo T year Ai unido Assim haciendo Double kill Double kill Triple kill Tril placing Double kill Aia 1 Melhor 2 1 Dire 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Se inscreva no canal, se inscreva, deixa o like, se compartilha, até o final do vídeo ou até o final do próximo vídeo. Tchau!